Salve, salve seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. No vídeo de hoje, continuando a saga do Red Velvet, vim reagir e analisar mais três músicas do grupo, sendo elas Peekaboo, Bad Boy e Cookie Jar. Peekaboo, eu já fiz aqui no canal, foi uma das primeiras músicas que eu ouvi do Red Velvet, mas é sempre bom a gente dar aquela relembrada, né? Mas eu lembro que é um conceito muito legal do videoclipe, então eu tô bem ansioso pra reassistir. Então já sabe, se você é novo no canal, deixa o like, comenta e sem mais delongas, vamo lá. Bonita a lua, o efeito da lua ali atrás. O cara da... O conceito é bem peculiar, né? Ó, uma pizza de diamante. Opa. Peekaboo é aquelas brincadeiras de se esconder e aparecer dizendo, achou, como os bebês. Conceito. Essa música é muito boa. Uou, me lembrou Narnia. Blanka é um guia do jogo dominó. Aí no caso delas, o picaboo delas é, se eu te pegar eu vou te matar, né? Eu vou te matar. Cheio que o cara da descrição, né? E aí? E aí? E aí? É, é! É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Até que a Louie fiquei presa no trepa-trepa O vocais Como assim? Uma ajudou o cara a fugir e aí depois ela se juntou a elas pra matar o cara? Olha aqui, acho que são os outros caras perdidos Tem várias fotos aqui Alguém saiu do carro, não foi? É bem confuso esse videoclipe pra mim Eu nunca realmente entendi o conceito dele, pra ser bem sincero Mas meio que a lírica de Picaboo faz Elas fazem essa jogada, essa metáfora com a brincadeira Mas ao mesmo tempo é como se elas estivessem tomado conta da situação Estão brincando realmente com os sentimentos dessa pessoa que fez muito mal pra elas Justamente como forma de vingança Então é muito interessante Me lembrou um cenário de Avel Glow Aquela quando elas estavam na Antártida Uh, trap Avel Glow E aí E aí E aí E aí E aí E aí Massa Os outlooks Os outfits delas Tão bem fodas Eee Eee Isso aí. O deboche, ela tá numa boia. Shot bonito. Ela tá numa boia. Na Antártida. Bem... Wow. Wow. Ei. Tá numa boia, tá numa boia, tá numa boia, tá numa boia. 노력해도 어떤 작은 틈도 없어 정답은 정해져 있어 자연스럽게 너 따라와 널 따라와 난 너를 선택해 난 너를 선택해 No, I'm really 흐� from the night 따라와 모두 환호해 말했지 Oh, oh Ah, where, where 내 반응상 같아 Oh, oh Ah, where, where 내가 또 이길 수 Eu adorei esse som Por isso que eu fiquei quieto Tipo A qualidade Cinematográfica Do videoclipe é muito legal Muito legal mesmo E principalmente a letra Ela condiz com isso Delas serem justamente empoderadas E não deixar nenhuma pessoa Que elas se relacionarem Mandar nela, sabe? Porque elas são mulheres muito bem resolvidas e independentes E muito pelo contrário, elas que vão fazer Elas que vão mandar nas pessoas, né? Bem legal E eu adoro quando Essa proposta delas é muito interessante, né? Agora tá todo mundo coloridão Mais agitado, né? A esfera do dragão parece A down-to-diss E aí A queda do dragão parece Usando o dragão parece Deixando o dragão parece Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu não sei se eu que tô sendo muito malicioso Mas eu já tô vendo a conotação sexual Dessa música, parça Bote a mão Pera, tem que voltar aqui nessa parte Essa viagem será como um sonho Coloque aqui, ó, no refrão Eu sinto que eu posso ir a qualquer lugar Coloque a sua mão nesse pote de biscoito Ei A minha barra de chocolate está prestes a derreter Red Velvet O que é isso? Ei Eu vou sair daqui com vontade de ver o vídeo Comer chocolate Nossa Uma O conceito fofo Você vai explodir De tanta excitação Eu adoro as bridges E tipo Eu não sei porquê Essas últimas músicas que eu tenho assistido delas Eu olho assim Velas e tudo mais E parece que elas são bruxas assim, sabe? Eu sei que não deve ser o conceito disso Mas dá toda uma ambientação meio mágica assim, sabe? E eu me lembrei disso agora porque elas estavam fazendo uma poção também Mas picaboo, né? Elas estavam fazendo ritual Sequestraram um cara lá E aí já tinha toda uma simbologia, sabe? Ali na A esfera do videoclipe, né? Bem escura A lua cheia, assim Uma ambientação bem mágica E bad boy Elas estão com uma cama no meio da Antártida E falam muito sobre sonhos Então também dá essa ambientação E aí eu fico É um conceito diferente, né? Acho que eu nunca vi nenhum grupo de K-pop Que Pegou esse conceito de bruxas Ou algo Que eu conheça, né? Eu acho Hashtag É muito quiet Hashtag Kukijão Hashtag Hashtag Kukijão Tava cheio de formiga no pote O amor Era formiga É sobre isso Como podemos perceber Música muito educativa, né? Eu gosto disso Porque elas fazem Parece que são músicas fofinhas Mas tem Uma grande É É uma grande metáfora por trás, né? Elas fazem essas comparações Com essas coisas mais safadinhas O que é legal Né? Porque dá pra interpretar de qualquer forma Pode ser um negócio realmente fofo Ou Uma safadeza aí, né? Então, seres humanos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E dessas três músicas Qual que é a sua favorita? Deixa aqui nos comentários Muito obrigado e Falou! Tchau!